E aí galera, nova atualização que você pode alterar a cor das suas roupas do Roblox. Curta e se inscreva-se no canal. Vamos assistir um vídeo. Duvido mesmo que isso funcione. Bom, vamos testar agora. Aqui basicamente você vai na loja desse grupo. Essas são as roupas especiais que já vou mostrar o efeito. Vou pegar todas. Aqui no Roblox equipamos ela. Após isso basta mudar a cor que você deseja dessa maneira. Vamos em um jogo perguntar o que acharam. Perguntei e ele me respondeu que gostou da minha roupa. Eba! Quando fui mostrar minha cabeça invisível o jogo caiu sacanagem. Eba! 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 Eba!